Olá, amores! Sejam todos bem-vindos à Casinha da Sinha. Gente, hoje é sexta-feira. Agora são sete horas da manhã, gente. Acordei agora há pouco. Vou fazer um cafezinho bem gostoso. Sei que está chegando muita gente nova aqui na casa, né? Então, seja bem-vindo, né? A casa é nossa, né, gente? O canal é nosso. Então, amores, há pedido aí, gente, da nossa amiga, né? A nossa amiga chamada Sônia, gente. Ela me pediu para me fazer um cuscuz nordestino, cuscuz amarelo, né? Que ela não está conseguindo fazer para mostrar como eu faço o meu cuscuz nordestino. Então, resolvi trazer aqui para o canal para mostrar tanto para a Sônia, como mostrar para quem não sabe fazer o cuscuz nordestino. É muito rápido. Esse cuscuz nordestino, gente, ele combina com todo tipo de carne e qualquer horário. Tanto combina para o café da manhã, para a janta, para fazer farofa, para a hora do almoço. Ele super combina. Então, amores, e combina com todo tipo de carne. Com carne seca, combina com carne de charque, combina com peixe frito, combina com franguinho no molho. Eita, que delícia, hein? Tudo de bom. Então, amores, agora vamos aprender a fazer o nosso cuscuz nordestino, que é bem rápido e bem fácil. Então, Sônia, aqui está o seu vídeo, amiga, tá bom? Espero que você goste do vídeo de hoje e todos que estão aqui, gente, sejam todos bem-vindos à minha casinha. Que Deus venha o abençoar todos os dias. Agora, amores, vamos para a cozinha fazer o nosso cuscuz nordestino? Vamos que vamos! Então, gente, vamos fazer o nosso cuscuz nordestino. Esse cuscuz é muito rápido, gente, muito delicioso. Para me fazer o meu cuscuz nordestino, eu vou precisar de um pacote de flocão. Esse pacote é 500 gramas, tá, gente? Vou precisar também de um litro de água. Aqui eu separei 500 ml e 500 ml, tá bom, gente? Então, vamos precisar de um litro de água. Também vamos precisar de uma colherzinha de café de sal. Só que é opcional o sal. Tem gente que faz o cuscuz e não coloca sal, tá bom, amores? Vou deixar opcional aí. E também vou precisar de uma cuscuzeira para me cozinhar o meu cuscuz. Agora eu vou pegar uma bacia para a gente poder hidratar o nosso flocão. Vamos que vamos! Vou pegar a bacia e já já eu volto com vocês. Bom, gente, já peguei aqui uma bacia. Agora eu vou pegar o meu flocão e vou colocar ele todinho aqui. Eu vou fazer um pacote inteiro porque se sobrar, gente, você pode fazer uma farofinha com seu cuscuz ou pode deixar também para a janta que fica também muito gostoso e super combina cuscuz na hora da jantinha, né? Bota na mesa, toma café, faz aí uma farofinha, faz aí um cuscuz à moda da casa. Dá para fazer tudo com esse cuscuz, gente. Então, amores, já coloquei aqui, né, o meu cuscuz. Agora eu vou colocar o meu sal. E agora eu vou colocar as minhas duas xícaras de água ou os meus 500 ml de água. Vou molhar assim. Se você fizer desse jeito, você não vai errar o seu cuscuz, gente. Ele fica bem fofinho. Bem fofinho mesmo. Fica muito gostoso. Aí dá uma mexidinha aqui com uma colher. Eu já coloco logo a mão, tá, gente? Quando eu vou fazer, eu mexo logo com a mão. Mas, como eu estou com a mão ocupada aqui, né, gravando para vocês, eu vou mexer com a colher mesmo, tá bom? Então, ó, já deixei aqui o nosso cuscuz bem molhadinho. Aí dá uma mexida que é para ele todo o flocão ficar bem molhadinho, tá, gente? Não pode ficar nenhuma parte seca. Tem que ficar todo molhado. Aí dá uma batidinha aqui, né? E agora vamos esperar uns 5 minutinhos, gente. Vou deixê-la aqui, vou cobrir. E vou deixar ele aqui descansando. Por aproximadamente 5 minutos, 7 minutinhos. Daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Para a gente começar a preparação, né? Botar o nosso cuscuz no fogo. Bem rapidinho, vocês viram aí, gente? Não demorou quase nada. É só isso mesmo, fazer o seu cuscuzinho nordestino. Que fica uma delícia esse cuscuz. Não tem como você não aprender. Então, espera aí que a minha amiga, né, a Sônia, aprenda aí a fazer o cuscuz. Já que ela tem tanto desejo de aprender a fazer o cuscuz nordestino, gente. Que fica delicioso. E além do mais, muito forte esse cuscuz, né? Para a gente que vai trabalhar, quem trabalha em fábrica, quem trabalha no pesado. Esse cuscuz segura muito bem, tá bom, gente? Então, é isso aí. Vamos lá. Daqui a pouco eu volto com vocês. Bom, gente, já passou cinco minutinhos aqui o nosso cuscuz. Já tá bom, já higienizei a mão, tá, gente? Aí, ó como é que ele tá. Ele fica bem soltinho, tá bem hidratado. Agora eu vou colocar a água para cozinhar o meu cuscuz. Não tem segredo. É duas xícaras, gente. Ou então, 500 ml de água, tá bom? Vou colocar aqui, ó, na minha cuscuzera. Então, gente, eu vou colocar aqui agora, ó. Eu vou colocar o cestinho, né? Aqui está a tampa da minha cuscuzera. E vamos colocar o nosso cuscuz. Não podemos apertar. Vou colocar com a mão mesmo. Se você quiser colocar com a colher, fica à vontade, tá, gente? Aí, ó. Só é arrumar o nosso cuscuz aqui dentro da cuscuzera. Não tem mistério. Com a mão mesmo, ó. Vai soltando. Bem delicadamente, tá, gente? Com bastante carinho. Aí, ó. Vai fazendo isso em todo ao redor da cuscuzera, né? Que é para o cuscuz cozinhar por completo. Cozinha tudo. Vai dando uma arrumadinha assim, ó, com a mão. Tá bom? Olha aí. A nossa amiga Sônia vai aprender a fazer o cuscuz nordestino. Não tem como errar. Se ela fizer dessa forma. Ela ou você que não sabe fazer cuscuz nordestino, né, gente? Não tem como não aprender. Bem facinho esse cuscuz. E fica muito gostoso. É bem forte, né? Tudo que leva milho, né, gente? É bem forte. Então, amores, eu vou dar continuidade aqui, ó. Terminando o nosso cuscuz. Quero agradecer a todos que estão se inscrevendo aqui no canal. Tá bom, gente? Tem bastante gente nova, como eu já falei, né? Aqui. Graças a Deus. Não esquece de apertar o sininho, que é pra receber todas as notificações, todos os vídeos, né, gente? Quando eu colocar, você receber as notificações pra você poder assistir e me ajudar aqui, tá bom? Então, amores, já coloquei, né, todo o meu cuscuz. Agora, eu vou cobrir a minha cuscuzera e vou levar pra o fogão. Aí, vou deixar o meu cuscuz aqui por 10 minutinhos. Quando ele começar a saltar um cheirinho de milho cozido, gente. Aí, eu vim aqui com um gafo, gente, e dou uma mexidinha assim, ó. Quando ele tá cozido, ele não faz isso, ó. Tá vendo? Porque ele fica bem agarradinho. Os grãozinhos ficam agarradinho um no outro. E quando ele tá cru, ele fica assim, ó. Tá vendo? Então, esse é o ponto, né? Vou mostrar pra vocês quando ele estiver pronto, tá? E ele fica também bem cheirosinho, né, gente? Com cheirinho de cuscuz mesmo. Um cheirinho de cuscuz cozido. Então, já já eu volto com vocês. Vou deixar o meu cuscuz aqui por aproximadamente uns 10 minutinhos ou até ele ficar prontinho. E eu mostro pra vocês o ponto, tá bom? Então, vamos que vamos. Já já eu volto com vocês. Bom, gente, olha aqui o nosso cuscuz, gente. Já está prontinho. Passou 5 minutinhos só, tá, gente? Olha aqui o vapor saindo, ó. De lado da cuscuzera. Já peguei uma colher pra mostrar pra vocês. O nosso cuscuzinho já pronto, né? Olha só como ele fica bem amarelinho, gente. Que delícia. Que cheirinho de milho cozido aqui, gente. Fica muito gostoso. Cheirinho de cuscuz. Aí, ó, dá uma apertadinha aqui, ó. Tá vendo, gente? Ó, ele não vai. Ele não fica farelando igual quando ele estava cru. Esse daqui é o ponto que o nosso cuscuz já está prontinho, tá bom? Olha aí, ó. Além dele ficar cheirando, ele fica bem fofinho, ó. Bem fofinho mesmo. Então, amores, agora eu vou desligar o meu fogo, né? Porque o meu cuscuz já está pronto. Bom, gente, já peguei aqui, ó, a minha manteiga, né? Essa manteiga é muito gostosa. Aí, aqui está o meu cuscuz, né? Vou cortar ele aqui. Vou pegar uma fatia, gente. Vou deixar ele aqui na cuscuzeira mesmo, né? Que é pra ele não esfriar. Olha aí. Show de bola. Agora eu vou tirar essa fatia e colocar aqui no meu prato, tá bom? Então, amores, já coloquei aqui, ó, o meu cuscuz. Agora eu vou colocar uma manteiguinha por cima. Nossa, gente, tudo de bom, hein? Cuscuzinho, ó, fumaçando. Coloca assim uma manteiguinha por cima. É tudo de bom. Com cafezinho, gente. Agora eu vou pegar um cafezinho. Mas você pode comer com qualquer outro tipo de carne, tá bom? Então, é isso aí, amores. Agora eu vou comer o meu cuscuzinho. Eu vou tomar o meu cafezinho da manhã. E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Se gostaram, não esquece de deixar o joinha, amores. Então, amores, voltei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero ter tirado as dúvidas de quem tinha dúvida aí de fazer o seu cuscuz nordestino, tá bom? Então, tá aqui o vídeo, tanto pra Sônia, né? Que não sabia, né? Porque agora ela vai aprender a fazer o cuscuz nordestino dela. E pra quem não sabe. Então, amores, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostaram, não esquece de deixar o joinha pra me incentivar a trazer mais vídeos pra vocês. Então, amores, vamos que vamos, né? Ó, beijo no coração que Papai do Céu venha abençoar todos vocês. Com muita saúde e com muito sucesso. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.